Infelizmente, esse não foi o único acidente registrado aqui na nossa região. Tivemos acidentes com quatro vítimas. Agora eu te conto que uma pessoa morreu em um acidente na MGC 428 em Sacramento. A suspeita é de que o motorista tenha dormido ao volante. Deixa eu conversar aqui com a Ana Paula Lemos, que tem as informações. Ana, bom dia pra você mais uma vez, querida. Boa semana. Vou te dizer, hein, vários, vários acidentes na nossa região. Agora sim, Mery, um ótimo dia pra você também, pra todos que acompanham a nossa programação. Pois é, infelizmente, segunda-feira sempre assim, né? Vários acidentes registrados, inclusive, na cidade de Sacramento. Agora a gente vai falar sobre esse que aconteceu na 428, Mery. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, esse veículo seguia pela rodovia. Quando não se sabe o motivo, ele invadiu a contramão e bateu em uma caminhonete. O motorista de 41 anos foi encaminhado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, lá da cidade de Sacramento, mas infelizmente ele não resistiu. Quando os bombeiros chegaram ao local, esse condutor estava preso às ferragens. Foi feito então o trabalho, retiraram ele, fizeram ali os primeiros socorros, encaminharam, mas infelizmente já não havia mais nada a ser feito. O motorista do outro carro, dessa caminhonete, melhor dizendo, seguia para Bragancia Paulista. E ele disse aos militares do Corpo de Bombeiros que achou aquilo tudo muito estranho e que a suspeita é que ele tenha dormido ao volante porque não havia nenhum outro carro ali, a rodovia não estava movimentada e também não tinha buracos ali. Então a suspeita é que ele realmente tenha cochilado. Isso fez perder o controle e invadir a contramão. Os ocupantes da caminhonete não se feriram. Obrigada Ana Paula, lemos pelas informações, já já eu volto com ela.